Aqui Eu nunca disse que iria ser A pessoa certa pra você Mas sou eu quem te adora Se fica um tempo sem te procurar É pra saudade nos aproximar E eu já não vejo a hora Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você Você sabe que eu não sei julgar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar frieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Caso o quarto onde você está Não dá pra ocultar Algo preso quer sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar E se enxergar em mim Aqui Agora que você parece não ligar Que já não pensa Que já não pensa E já não quer pensar Dizendo que não sente nada Dizendo que não sente nada Estou lembrando menos de você Falta pouco pra me convencer Falta pouco pra me convencer Que sou a pessoa errada Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você E aí Você sabe que eu não sei julgar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar frieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Cada casa, o quarto onde você está Não dá pra ocultar Algo preso quer sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar E se enxergar em mim E em mim Aqui Não dá pra ocultar E em mim Não dá pra ocultar Pai